Olá, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre guarda-aranha, alguns princípios básicos importantes para você entender e o que você precisa saber dos detalhes para a sua guarda-aranha funcionar. Muito bem, vamos lá para o primeiro passo, o primeiro passo vai ser sua pegada, seu kumikata. Nós temos três formas de pegar, a primeira forma é a forma guarda-chuva, lembrando que você não pode colocar os dedos dentro, então pegada de guarda-chuva. A segunda forma é a forma toniquete, você fecha a boca e torce. E a terceira forma, que é a forma tradicional do judô, é a pegada normal. Tudo bem? E isso você vai fazendo as duas mangas. Então, eu particularmente gosto mais de pegar nessa forma para mostrar a guarda-aranha, mas isso é uma coisa que vocês podem ficar à vontade e escolher. Muito bem, então já vimos como é que nós vamos pegar no kimono, como é o kumikata. Agora nós vamos ao posicionamento dos pés. Então, o meu pé, eu vou colocar a sola do pé na dobra do braço dele. Coloque na dobra do braço dele. Os dois pés na dobra. E é importante eu sempre manter fazendo puxada para mim e esticando os pés. Então, eu faço a puxada para mim e esticando os pés. Tanto faz se ele vai estar de joelhos ou ele vai estar em pé. O importante é que eu faça esse movimento. Esticando. Feito a pegada. Feito o posicionamento dos pés. Aprendi como é que eu estico ele. Agora eu vou fazer o desequilíbrio. O desequilíbrio é sempre puxando na minha direção. Trago ele para mim na minha direção. Quanto mais eu colocar as coxas próximo ao meu peito, mais eu vou ter controle. Quanto mais distante, pior é. Quanto mais próximo, melhor é para mim. Então, eu sempre vou trazer ele desequilibrando ele para frente. Tirando o desequilíbrio dele. Tanto faz se ele estiver de joelhos ou se ele levantar. O importante é que eu trago ele e a minha coxa próximo ao meu peito. Aí eu faço o desequilíbrio dele. Continuando. Agora eu vou fazer o meu movimento girando de desequilíbrio, mas girando ele, mas girando sobre o meu ombro. Por cima do meu ombro. Na diagonal para trás, de um lado ou para o outro. Então, peguei a manga, abro, vou colocar os pés. Trago ele e giro na diagonal para trás. Quando eu girar na diagonal para trás, eu vou manter uma perna dobrada e a manga, controle da manga. E a outra perna esticada, pisando lá próximo ao bíceps dele, na dobra do braço dele, com a manga puxando para mim. Sempre puxando a manga pra mim e fazendo pressão com os pés para baixo. Então, pegada, pés lá, faço o desequilíbrio trazendo pra mim, tanto faz ele estar de joelho como ele estar em pé. Faço o movimento, vem trazendo pra mim, pra mim, pra mim e giro. Quando eu girar, lembra das pegadas, mantém as pegadas e os pés fazendo pressão, pressão nele. Pés fazendo pressão pra baixo e puxada pra mim. Lembra, uma perna no chão, joelho no chão e uma perna dobrada e a outra perna esticada. Agora, essa mão, sempre fazendo pressão, lembra? Pressão com os pés e a puxada a puxada pra você, fazendo pressão, puxando pra você. Essa mão, vou tirar o pé e vou trazer a manga na altura da minha faixa. Trazer a manga na altura da minha faixa. Ao mesmo tempo, eu vou, joelhinho, vou sentar sobre ele. Se você não puder soltar a manga, melhor. Se você não tiver a habilidade de precisar colocar a mão no chão, não é o ideal, mas também pode ser. Agora, sentei nele, olha o movimento, continuo controlando lá. Essa perna, que eu vou soltar agora, eu vou passar por baixo da cabeça dele, fazendo pressão. E o meu quadril que tava sentado nele, começa a girar, ó. Meu quadril começa a girar pra fora. Colocar pra fora o quadril. Então, eu tava sentado em cima dele, que ele tá sentindo pressão. Tá, Marcelo? Tô, você vê. Sentindo pressão, eu começo a girar. Essa mão eu solto e aí eu vou definir o que eu quero fazer. O peso da minha coxa, por trás da minha coxa, em cima do peito dele, fazendo pressão. Agora, ó, solto, fecho o meu cotovelo e a perna, ó, a mão vem do ladinho aqui, ó, fechadinho. Esse é o Hizaga Tanger. Se o braço dele, nessa transição, o braço dele tiver escapado e vier pra frente, eu venho e faço Giudigatami. Se eu gosto de um Sankaku, a minha mão tava aqui no chão, eu posso soltar a mão, puxar a cabeça dele e vim fazer Sankaku aqui. Mas aí você tem várias opções. O importante é, quanto mais você continuar fazendo essas pegadas para garantir e o peso que você tá usando em cima dele para fazer. Uma outra coisa importante é a sua mão, quanto menos você colocar no chão e mais você colocar em cima dele, é melhor. Agora que vocês entenderam, aprenderam passo a passo como é que funciona, a gente vai ver a técnica contínua, sem parar. Pegada, os pés, trago, faço desequilíbrio na diagonal, trago a manga pra mim, girou, senta em cima dele e agora você vai escolher qual é a finalização que você quer fazer. Depois de cada detalhe vocês vão treinando. É importante que você faça para os dois lados, tanto de direita como de esquerda, para você desenvolver os dois lados.